Não tem a menor lógica alguém comprar o time do Nacional Atlético Clube de Rolândia e levar para outra cidade. Eu estou pisando aqui num solo sagrado. Esse estádio aqui do Nacional Atlético Clube de Rolândia foi fundado em 1947. Nesse gramado aqui pisou Gauchinho, Leco, Ademar, Diógenes, Durvalino, Vale, Tonhão, Walter, Niquinho, Nelinho, Tuca, Zé Carlos, Pagão, Vale, Grandes Craques. E hoje o novo presidente falou que faltou apoio do prefeito, das autoridades, dos empresários, aí levou para Maringá. Mas eu quero que Rolândia inteira sabe que esse sentimento, esse amor que nós temos por esse estádio aqui vai continuar para toda a eternidade. O primeiro time profissional do interior do Paraná não vai morrer assim não. Tenho certeza que um dia alguém vai fundar aí de novo aqui nesse solo sagrado o Nacional Atlético Clube de Rolândia. E nós vamos voltar a ver o time entrando em campo com a camisa Alve Anil sob o foguetório. O Rosquinha não vai estar soltando fogos não, mas lá no céu ele vai estar junto com meu pai feliz e chorando de ver novamente o nosso time querido entrar em campo e vencer grandes rivais Londrina, Arapongas, Madaguari, Jandaia, Curitiba, Atlético, Operário. Enfim, todos os times do Paraná. Se você, Rolândense, ama o Nacional Atlético Clube, comente e compartilhe esse vídeo.